salve salve rapaziada sabe quem o motoboy o cara do capacete vermelho rapaziada se você é novo aqui no meu canal eu te peço se inscreva em nosso canal ative as notificações aqui nós falamos de motovrog certo vídeos de moto futuramente motopasseios eu tô aqui para falar novidade para você rapaziada para quem é casado sabe como que é né rapaziada a gente não podemos fazer algo da nossa cabeça e sair metendo louco a gente temos que sentar conversar com a esposa vá certinho avançar a fera tá ligado para gente decidir o que a gente vai fazer e o que eu quero falar para vocês que eu conversei com a minha esposa e decidi que eu vou fazer viagens pelo meu estado rapaziada rapaziada eu não tenho condição de comprar uma moto melhor certo essa moto aqui é uma crosser 2014 2015 eu sou apaixonado nessa moto aqui ela tá até arrumadinha nela faz tempo já mas é eu nunca quis viajar por caso disso por não ser uma moto de uma velocidade maior e você rodando na nas O BR aqui, aqui rapaziada, por ser o centro-oeste, eu não sei se todo o país é assim, mas aqui rapaziada, onde que sai a soja, o arroz, o milho, eu não sei se o arroz sai, a soja, os alimentos, a boi, tudo, não vou dizer tudo né rapaziada, praticamente tudo sai daqui do centro-oeste, Então rapaziada, as rodovias é muito movimentado, é muita carreta, tem vídeo, eu posto vídeo e o pessoal fala, caraca mano, mas é muita carreta, sim, aqui é muita carreta, comparando com outros lugares que eu não sei como é, certo? Estou dizendo aqui, então rapaziada, meu medo era esse, uma moto de baixa cilindrada e você ia fazer viagem, mas daí eu conversei com minha esposa e ela falou, não, se é o que você quer, Se é o que você projeta para o seu canal fazer viagem, vamos trabalhar normal e a gente separa dois dias do mês, certo? Para fazer viagem, aí rapaziada, dois dias eu vou pegar a BR, tem que comprar algumas coisas rapaziada, provavelmente em maio eu começo a comprar o que eu tenho que comprar rapaziada, para que? Para abril eu começar, abril não né, nós estamos em março e abril, nós estamos em março, Finalzinho, finalzinho de março, abril, rapaziada, eu vou começar a comprar algumas coisas, barracas, esses negócios assim, eu pretendo dormir rapaziada, no hotel né, dois dias só né rapaziada, o lado da gente, da gente poupar já né, já ir poupando para, para marcar certinho né, sei lá né, fazer um planejamento para dormir dois dias no hotel, um dia praticamente né rapaziada, Porque um exemplo, a minha intenção é, como vocês sabem eu limpo um condomínio, limpeza de piscina, o que eu vou fazer rapaziada, eu vou limpar lá na quinta, na quinta-feira eu cabo o campo lá, e sexta-feira eu vou só para dar uma olhada, aí eu pretendo ficar, sair sexta, aí eu vou ficar sábado, dois dias, e no domingo cedo rapaziada, eu retorno para casa, Para no domingo, a tarde eu já estar aqui, certo, não sei qual lugar eu ainda vou, eu só conversei com minha esposa, ela falou para eu planejar certinho, e a gente fica esses dias sem trabalhar, dá um descanso para ela, ficou olhando minha cara né, então rapaziada, eu estou muito feliz, rapaziada, o projeto do canal aqui era esse rapaziada, fazer viagem, Só que eu nunca tive condição, certo, e a gente vai gravando os motovrog aqui, mas aí rapaziada, dando certo, eu quero mostrar para vocês, as cachoeiras que tem aqui, os rios rapaziada, tem cada lugar top, nesse mato grosso, que nós vai, o mais massa, é que a gente vai conhecer junto, certo, se vocês conhecem daí, eu conheço daqui, aproveitando vocês, mandando orações, e energia positiva para nós, tá ligado rapaziada, Esse é o nosso intuito aqui, rapaziada, eu estou na PR dos imigrantes, caraca, você está doido, um áudio passou, fogueteando, e a minha intenção sempre foi essa né rapaziada, fazer viagem, então rapaziada, vamos ver certinho, vou me planejar, vou fazer umas enquetes no canal aí, qual lugar que eu vou viajar, Eu quero tipo, num dia, eu visitar duas cidades né rapaziada, porque, tipo, um exemplo, escolher um lugar que dá até mil km, sei lá, 1500 km né rapaziada, tipo duas cidades, uma de 600 ou 800 km, e a outra de mil e pouquinho ao final, para num dia eu matar, esses mil e pouco, que vai ser o dia da volta, no caso do domingo, Tocar macho no domingo e chegar em casa até a tarde, certo, então daí rapaziada, vou estar planejando certinho, você que está aí no canal aí ó, cara, eu estou muito feliz com isso, certo, tipo assim, não é medo rapaziada, Como eu digo, para quem é casado, cara, a gente não pode tomar nenhuma decisão sozinho, certo, eu chegar e falar, vou viajar e pá 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 pá, eu saio, não é assim, a gente tem que planejar, conversar em casa, certo, então é isso aí que a gente combinou, uma vez no mês, uma viagem, olha a pessoa rapaziada, Pô, conhecer meu estado aqui, cara, meu estado é muito top, meu estado é muito cheio de aventura rapaziada, eu tenho aqui ó, Chapada dos Guimarães, não dá 50 km rapaziada, Tem dia eu rodo 200 km aqui fazendo entrega, e eu não vou lá para desfrutar, mas eu tenho um problema, vou ter que pagar todas as multas, rapaziada, eu tenho muita multa, muita multa, Olha só, essa motoca aí vai passar por nós E aí anda, né? Mano, mano, eu não queria fazer o tempo com o Lagarde para a gente já descendo aí embora, não, mano? Para onde você vai? Campo Lobo, eu estou fazendo campo novo Campo Lobo, mano? Qual outra cidade mais perto? Qual outra cidade? Entendi Qual outra cidade? É o Campo Lobo, em Tancará, ali, vai ganhar Olha, Tancará só, pode pegar Torá direto, só Torá direto, vai ter um posto, vai ter umas 4 entradas, mas vai ter um posto da polícia, e lá já vai dar aço de saber, não é? Pode Torá direto, hein? Fala aí, irmão, vai com Deus, Deus abençoe Você tá doido aí, rapaziada? Vamos caralhar para Campo Lobo, rapaziada E agora, a moto parou, vou tocar marcha agora Então é isso aí, rapaziada Até perdi o raciocínio, não vai viajar Rapaziada, se você é novo aí no canal, se inscreve no canal aí Um motoboy, um carro com capacete vermelho E é isso aí, rapaziada Obrigado por assistir até aqui Não vi quanto tempo deu, mas vou encerrar aqui para não estar muito longo Beleza? Tamo junto, família!